Olá, tudo bem? Estamos juntos novamente agora na disciplina de Química Analítica 2. Então nós vamos dar continuidade ao estudo da Química Analítica. Essa aula é uma aula de apresentação, nós já estivemos juntos, estudando Química Analítica 1 e nós vamos avançar no conhecimento, na compreensão dessa importante área da Química, Química Analítica. Então, fazendo aqui novamente uma breve apresentação, sou bacharelado em Química pela Universidade Estadual de Maringá, licenciado em Química, mestre em Química, doutor em Ciências pela Unicamp em 2004, pós-doutor pela Universidade de Avia em Portugal. Atualmente estou como professor titular do Departamento de Química do Campus Monte Castelo do IFE e sou membro titular do curso de mestrado e doutorado em Química e Estrito Censo. Então vamos observar aqui o que nós vamos estudar nessa disciplina, licenciatura em Química. Então está aí a emenda, introdução, análise quantitativa, análise volumétrica, volumétrica de neutralização, de precipitação, de complexação e de óxido redução. O objetivo é desenvolver competências teóricas e práticas na quantificação de analíticos mediante o domínio dos princípios da Química Analítica Quantitativa. E aqui nós temos quatro unidades. Na unidade 1 nós vamos estudar os fundamentos da Química Analítica Quantitativa. Lembre-se que em Química Analítica 1 nós estudamos os fundamentos da Química Analítica Qualitativa. E tudo aquilo que nós vimos lá nós vamos utilizar aqui. Então o objetivo dessa unidade 1 são esses fundamentos. E nós vamos, portanto, compreender o que é a ciência Química Analítica Quantitativa, seus fundamentos e objetivos, e os princípios gerais da Química Analítica Quantitativa. Os conteúdos, nós temos aí princípios gerais da Química Analítica Quantitativa, unidades de concentração, conceitos básicos da volumetria, esse é o ponto-chave de toda a Química Analítica Quantitativa desse curso, a volumetria, definição de padrões primários e secundários. Então nós vamos ver aí a volumetria e os conceitos que estão em torno dessa importante técnica analítica. E nós vamos ter uma atividade avaliativa, que será um questionário online. Então nós teremos aí a titulação, um procedimento, então, quantitativo, onde nós temos aí o uso da bureta, do LMAIA, nós teremos uma solução titulante, uma solução de concentração conhecida, e uma solução titulada, que é uma solução de concentração desconhecida. E ali dentro tem um analito, ou seja, um composto, um elemento, que nós queremos determinar a concentração. Então nós vamos estudar essa técnica, utilizando aí, no caso específico, uma reação de neutralização. Mas nós temos os demais tipos de reações, ela é válida para todos os tipos de reações, como nós vamos ver a seguir. Então a titulação, ou volumetria, nós vamos ver depois, porque a diferença que existe nesse termo, é que será o objeto central do nosso curso. Na unidade 2, depois que nós vimos os fundamentos da volumetria, da titulometria, nós vamos entrar num caso específico, que é a volumetria de neutralização ácido-base. Aí nós vamos estudar a volumetria de neutralização, e vamos ver especificamente titulação de ácido forte, com base forte, e as curvas de titulação. Nós temos aí um exemplo de uma curva de titulação, uma forma de S, sigloidal. Nós temos ali o pH pelo volume do titulante. E os conteúdos, nós vamos estudar aí, rever um pouquinho os conceitos de ácido base forte e fraco, que nós vimos na química da ética 1, cálculo de pH, que nós vimos lá também. Aqui nós vamos ver algo novo, indicadores ácido-base, e estudar o significado dessa curva de titulação. Teremos como uma atividade avaliativa também, questionário online. Na unidade 3, por sua vez, nós vamos aplicar esses conceitos que nós vimos e aprofundamos na unidade 1 e 2, para os outros tipos de volumetria. Volumetria de precipitação, volumetria de complexação e volumetria de óbvido-redução. Veja, então, que esses quatro tipos de volumetria estão ligados aos quatro tipos de equilíbrios que nós estudamos em química analítica 1. Equilíbrio de neutralização, de precipitação, de complexação e de óbvido-redução. Nós vamos, portanto, estudar esses tipos de volumetria e verificar as aplicações dessas volumetrias, porque elas são importantes no cotidiano, na indústria, na sociedade, de uma maneira geral. Então, com esses três tipos de volumetria, mais a volumetria que nós estudamos na unidade 2, que é a volumetria ácido-base, nós veremos os quatro tipos de volumetria envolvendo os quatro tipos de equilíbrios químicos e nós vamos poder também observar a amplitude, a abrangência dessas técnicas, que embora sejam técnicas clássicas, surgiram lá em meados do século XIX, elas são muito utilizadas até hoje e são muito importantes para a nossa sociedade, para a ciência. E nós teremos aí uma atividade, agora é ativa, que será um fórum. Bom, aqui então, mostrando um pouco mais, a volumetria de precipitação envolve uma reação de precipitação e o equilíbrio de precipitação. Estudamos isso lá em Química, não é de um volume de complexação, depois uma reação do EDTA com cálcio, então aqui são reações de complexação. E nós temos o último tipo de volumetria de óxido-redução, aqui eu pus uma reação de óxido-redução, a gente vai ver que tem vários tipos de reações de óxido-redução. Então, veja que em Química Analítica Quantitativa, nós vamos buscar todos os conceitos que nós estudamos em Química Analítica Qualitativa. Lá nós abordamos a questão da qualidade, ou seja, tem ou não tem um determinado elemento, tem ou não tem um determinado cálcio. Então, nós identificamos a presença dele, nós queremos quantificar quanto tem um grama por litro, dois gramas por litro, um mol por litro, esse é o grande objetivo. Na unidade 4, vai ser uma unidade prática. Nós vamos aprender a executar uma operação de titulação na prática, para que possamos articular os diferentes conceitos de Química Analítica Quantitativa para determinação em amostras reais. Aí nós vamos determinar a acidez em vinagre, vamos realizar a titulação, ácido-base, todos os cálculos, preparar todas as soluções. E vamos determinar também clorretos em água pelo método de Mor. Nós temos a envolmetria de neutralização ácido-base, e a volumetria de precipitação no vento-clorretos, e essa última etapa será um relatório. Com essas quatro atividades, então, nós vamos fechar nosso curso. Justo aí, titulação do vinagre, um experimento para calcularmos a concentração do ácido acético no vinagre. Um exemplo prático da volumetria de neutralização. E vamos determinar quanto de clorretos existe em água, que é o método de Mor. Duas importantes aplicações, e com isso, então, nós temos o aspecto prático da Química Analítica Quantitativa. Então, nós convidamos a todos a participarem dessa disciplina, uma disciplina extremamente interessante, desejamos a todos bons estudos. Nós temos aqui as referências, que são bastante interessantes, e certamente darão grande suporte para as vossas atividades. Sigamos em frente. Agradecemos a presença de todos vocês, e contamos com a participação de todos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto